Olá, meu nome é o Irá Souto Melo e vou contar um pouco para vocês agora sobre minha carreira científica que começou no Brasil e agora estou aqui em Berlim, na Alemanha. Eu sou biólogo de graduação, fiz minha graduação na Universidade Estadual da Paraíba e ao término da minha graduação me apareceu a oportunidade de fazer um mestrado em São Paulo, na Universidade de São Paulo, USP, trabalhando no tema de doenças genéticas humanas. Então, no ano de meu mestrado eu trabalhei com surdez, peida auditiva, e me interessei bastante pelo tema, então decidi continuar no meu doutorado também trabalhando com doenças genéticas. No meu doutorado eu trabalhei com uma doença neurodegenerativa muito rara e fui identificada no sertão do Rio Grande do Norte, também em algumas cidades do sertão paraibano, e durante o meu doutorado eu queria entender qual era a causa genética dessa doença. Então, eu tive a oportunidade também, durante o meu doutorado, de viajar para dois países, primeiro para a Argentina e depois para os Estados Unidos, para a cidade de Berkeley, na Califórnia, e queria entender um pouco melhor sobre esse novo tema que se discutia há pouco tempo na ciência, que era a região não codificadora do DNA. Então, resumindo, o nosso DNA é composto por duas regiões, basicamente. A primeira, a região codificadora, onde se encontram os genes que dão as características dos vírus, por exemplo, a cor dos nossos olhos, na nossa altura, etc. E uma segunda região muito pouco estudada, que se chama região não codificadora do DNA. E o que seria essa região? Nós sabemos que essa região, ela abrange cerca de 98% do nosso DNA, porém, temos ainda um grande ponto de interrogação. Qual é a função dessa região? Então, a gente sabe que a região não codificadora, ela tem como principal função a regulação dos genes. Quando determinado gene deve ser ativo ou inativo, em que tipo de célula, em que tipo de tecido ou órgão, e também em que fase do desenvolvimento, tanto embrionário quanto desenvolvimento adulto. Então, esse tipo de questão de tentar entender a região não codificadora do DNA foi o que me motivou a fazer ciências fora do Brasil. Eu vivi na Alemanha, muito prazerosa, porque os alemães, eles são muito receptivos. Apesar de ser culturalmente um pouco mais fechado que nós, brasileiros, latinos, os alemães, eles são muito bem acolhedores. Quando eu terminei meu doutorado, eu fiz um pós-doutorado no Centro de Estudos de Nome Humano da USP, e então eu queria abranger meu conhecimento sobre a região não codificadora, e como eu já tinha tido uma experiência nos Estados Unidos, eu queria saber como funciona a ciência e a vida na Europa. Então, por isso eu decidi vir para a Alemanha, para o Max Planck Institute for Molecular Genetics, para realizar meu segundo pós-doutorado. Aqui no Max Planck Institute, nós trabalhamos também com doenças genéticas, mas o meu grupo de pesquisa, liderado pelo professor Staphn-Mundlos, é mais voltado a doenças com defeito de membros, pessoas que têm problemas nas mãos ou nos pés, e queremos entender como em algum desses casos, que até então não se sabe qual é a causa genética, como que o indivíduo desenvolveu determinada doença. Então, no meu primeiro pós-doutorado aqui, na Alemanha, eu tentei aplicar novas tecnologias genéticas, ferramentas de última geração, para tentar entender qual era a variante do DNA nessa região não codificadora que poderia estar causando o defeito nos pacientes. Então, agora, como pesquisador associado ao Charité, um hospital aqui de Berlim, nós estamos tentando investigar como outras ferramentas da área de genética podem ajudar na decodificação da região não codificadora do DNA. Nosso grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa muito aberto, a gente tem estudantes e pesquisadores de todos os lugares do mundo, e estamos sempre abertos para receber novos alunos, novos pesquisadores, e se quiserem entrar mais em contato e saber um pouco mais como funciona a ciência aqui na Alemanha, estou aberto para discutir sobre o tema. Então, acredito que essa oportunidade que foi me dada por essa colaboração entre agências de fomento do Brasil, como, por exemplo, a CARBS, e agência de fomento alemã, como a Alexander von Humboldt, que esse tipo de colaboração é muito, muito rico para ambos os países, e essa troca de experiências e também troca de tecnologias é o fator principal dessa minha estadia aqui na Alemanha. Minha palavra preferida do alemão é GENAL. GENAL significa exato, exatamente. E que fala um pouco do povo alemão, o povo alemão é muito preciso, é muito exato, então eles sempre falam GENAL, GENAL. GENAL.